Música Vamos nas mãos e se eleve 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 Se eleve, se eleve, se eleve Se eleve com alegria Se eleve com alegria Se eleve com alegria Com alegria, com alegria Com alegria, alegria, alegria Salta para Deus, salta para Ele Salta para Ele Celebra a sua vitória Celebra a sua vitória A sua vitória A sua vitória Agora Celebra com alegria Celebra Salta pra Deus Dança pra Ele Salta pra Ele Dança pra Ele Celebra Glória a Deus Diga eu saí Da masmora do diabo Estou fora agora Eu vejo progresso Eu vejo luz E livre das maldições da minha família Bem longe deles Eu estou abençoado Virem pra cinco pessoas da perto da maldiga Estou abençoado Estou abençoado Estou abençoado Eu sou vencedor Estou abençoado Estou abençoado Estou abençoado Estou abençoado Estou abençoado Eu sou vencedor Eu sou vencedor Eu sou vencedor Eu sou vencedor Estou abençoado Eu sou vencedor 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 Eu sinto os ventos a mudarem ao teu favor Você foi favorecido por Deus Eu nunca mais vai chorar pelo mesmo problema Ao sair daqui Um marco Novo na história da sua família Você voltará para aqui Mas será um ou outro você Ao sair daqui os demônios não te vão encarar Tudo que tinha feito contigo acaba de ser zamarante E atua vida como saranda A renduja sentidushi E prospera da mente Não chora Não chora Não chora O tempo do choro acabou Verá a mão de Deus forte na tua vida E não haverá nenhum gigante ou problema que te vão vencer Todas as díblias estão canceladas E por meio de ti Toda a família começará a ver casamentos Por causa da bênção Que tu recebeste O teu coração acaba de ser currado agora mesmo Amém A graça do Senhor Jesus O amor de Deus E a comunhão do Espírito Santo estejam consigo Amém Casem-se Tenham filhos Tenham terreno Tenham casas Tenham carro Tenham Tenham promoção Tenham trabalho Prospera Agradeça a Deus Ora Agradeço 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 Seja o Padre, ó Senhor, o Senhor, Jesus Seja o Padre, ó Senhor, o Senhor, Jesus